Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, pessoal, hoje aqui temos três marcas nessa bag, Abelha Rainha, Eudorata e Suave Fragances. Faz tempo que eu faço um vídeo assim para o canal, resolvi fazer hoje um rabinho de gato aqui, porque o gato onde eu vou vai atrás. Vou abrir aqui para mostrar para vocês o que chegou hoje. Temos aqui um hidratante de jasmin e baunilha, da Abelha Rainha. Esse sabonete aqui eu comprei e já acabou e gostei bastante. Esse sabonete líquido para o corpo de alecrim e lavanda. Mais um item aqui. Opa, o gato quis aqui, gente. Eu tenho que controlar, espera aí. Oi, quem tem gato é foda, viu? Um demaquilante bifásico. Olha, eles já estão balançando a câmera. Que minha foda, viu? Esse daqui é um batom malva chique, de minha mãe. E um outro batom legal. Vamos separar. Esse aqui é o último. Revistas, revistas, nota fiscal, nota fiscal. E aqui, olha, mais um batom. Esse aqui é a cor canela. Agora vamos lá para o Dorata. O Dorata tem bastante amostras aqui. Essa daqui é do X Secrets, que foi o último lançamento, aquele perfume roxo feminino. Esse daqui é um Isis, também feminino. E o masculino aqui é Marco Intense, que também foi lançamento. O perfume é excelente. Agora, pessoal, eu estou vendo falta de produtos aqui. Esse daqui é um Ford Laranjeira, da linha Bontanicals. Eu pedi mais dois desse daqui. Um, se não me engano, é de orquídea e o outro é de IP amarelo. E não está aqui. Provavelmente faltou. E um produtor solar em gel creme. Isso daqui eu não pedi, mas eu estou achando que a distribuição colocou como meu pedido, porque eu perguntei se eles tinham pronta entrega esse daqui no mês passado. E agora está aqui. Estou achando que cobraram. Vamos ver, né? E, tá, Odorata. Agora, Suave Fragancia. Suave Fragancia eu pedi esse perfume aqui, um Ode Intense. Deixa eu ver se eu consigo abri-lo aqui para mostrar para vocês. É Ode, Ode, Ode. Gato no balanço aí, por favor. Eu sei que é uma madeira aí, né? Que faz sucesso nas perfumarias aí. Uau, a embalagem é bonita. Olha isso. Também pedi uma bolsa térmica e uma mochila. Só que essa mochila eu vou abrir ela separada aqui. Vou fazer um vídeo só dela. Nossa, que grandona. Certo, pessoal? Então, por enquanto, é só isso. Deixa seu like e se inscreva no canal se você quer pedir paraquedas. E até o próximo vídeo.